Uma festa linda de jardim para Laura, que vai comemorar o seu primeiro aninho. Já se inscreve aí no nosso canal, porque aqui tem festa nova praticamente todo dia. A inspiração hoje com o muro inglês, azul, rosa, tiffany, um jardim colorido e sensacional. Vejam esses docinhos personalizados, que capricho! Se você quiser encomendar, você é de qualquer parte do país, nós enviamos para você. Se inscreve aí no nosso canal, peça maiores informações, que a gente manda esses mimos sensacionais. Temos aqui os passarinhos, árvores de cone recheado. Imagina a delícia desse recheio de leite condensado? Hum, esse contexto das bolas rústicas com folhagens, samambaias, muitas gaiolas, passarinhos, casinhas de passarinhos. Tudo lindo e elegante. E vejam que top! Olha esse balanço, que lindo para eternizar as fotos e os momentos especiais. Um arco de balões desconstruído, uma decoração linda e sensacional. Vejam a decoração como um todo, que incrível que ficou! Temos também o estúdio de fotos, vem comigo! Já se inscreveu aí no nosso canal? Porque no estúdio de fotos tem borboletas. Esse trio de mesas, de cadeiras douradas. Olhem o charme dessas caixas decoradas. Este pallet com jardim suspenso e de lembrancinhas lindas suculentas. Vamos ver o salão e o estúdio como um todo. Vejam esse estúdio em L, que top! Incrível! E ao fundo, a decoração linda. Os copos personalizados para o Jardim da Laura, pois os filhos são heranças do Senhor. E a nossa parceria com os copos personalizados. A MR Estampa, da nossa querida Rafa, e nós da Sonho e Arte, que realizamos sonhos. Os enfeites das mesas, enfim. Os nossos pacotes são completos. Papai e mamãe vêm para a festa e curte o momento. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Deixe seu joinha. Um grande beijo e valeu!